E aí Isso aqui são três poções Esse cara de suporte é bom Luta que pariu e de novo E aí E aí Acho que isso aqui funciona como passiva Acho que isso aqui funciona como passiva Vamos lá, tia Acertei os dois E aí Aplique 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 Isso aqui deu o que? Carrega mana Acabou Aplique 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 O que é possível? Alguém está aqui. E aí, vagabundo? É, o que se faz é o que se paga, não fazia. Se você me mata uma vez, eu vou matar vocês. Vou comprar minha botinha que falta. Não, 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 não. Não tem que fazer isso, não tem que fazer isso. Fiz. O que você faz? Meu nome é Victor Pai da Academia E morri Desbuste, desbuste Desbuste, desbuste Ai 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 Desculpa Desculpa Um boi Deixa eu ver, pera ai É Cria um nemes espectáculo Para atacar cada inimigo A qualquer momento durante a assombração O espectáculo usar habilidade Realidade Tá Para tomar o lugar de uma ilusão De sua escolha As assombrações são incontroláveis Ignoram terrenos sofrendo É, sofrem dano E causam menos dano Que o próprio espectáculo Talvez Agora, ok Comprar isso aqui Agora a gente vai para aquele item ali Por enquanto Um 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 O que é isso? 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 Não pode ser assim, cara, velho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vem comigo para o secretário. Ah! O que é isso? 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 Muito bem, eu acerto o seu sorriso. Matei um, mas... Caramba, o Hexia me deu muito dano, velho. Viveram o fim nele. Olha, pelo menos, olha, puxei o top. Os inimigos vão bater lá na torre agora. E a gente tá levando mid aqui ainda. O inimigo vai morrer. O inimigo vai morrer. Só que se eu tiver ele, mata os três. Ainda precisou do Hexia. Os caras foram mortos. Muito fácil. De nada. Tem um maligno. Tem um maligno. Tem um maligno. A CIDADE NO BRASIL 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 A EASukan Caralho, 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 merito um beijaco, muito forte, estou muito forte mesmo. Caralho, 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 caralho. Caralho, caralho, caralho. Caralho, 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 caralho. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. cara eu acho que eu vou de suporte mano cadê esse cara que ele estava aqui eu vou com esse cara aqui mano tu é doido mano será que esse porte é até aqui ó you feel the earth shake muito A terra se move debaixo dos meus pedaços. Prepare-se para a batalha. Bate no chão com um totem poderoso. Cria uma cordilheira de pedra intrans. Excitável ao mesmo tempo que atortou e causou dano das unidades inimigas em uma linha. Isso daqui fortalece o totem. Aproximo ataque. 30 segundos para a batalha. Sim, verdade. Oh, sim. A batalha começa. A unidade inimigas próximas. É o tempo de shake. Cuidado. Brincade. Aqui eu veni. Beleza, mano. Mano, cara, esse vídeo, mano, eu quero ver, mano, esse final daquela partida que a gente jogou, mano. Na moral, mano, que final emocionante, mano. Eu joguei duas partidas até agora, essa aqui é a minha segunda partida. Na primeira partida eu perdi, mano, ficou, acho que, a diferença é, tipo, de 40, 30, ou mais, mano. Mas, tipo, ficou, assim, pertinho, sabe? Aí, mas eu perdi a partida, mano, eu tava jogando com um personagem ali que eu tinha visto, aí, ô, cara, eu perdi, mano. Oh, sim. Tem algum lugar pra me colocar essa... aqui, eu vou colocar aqui. Bem aqui. Pronto, tá guardado aqui. Eu tô jogando como suporte a essa partida, mano. Eu já, já, eu acho que é a terceira partida que eu vejo esse personagem aqui. E, mano, eu sinto que ele dá muito dano, mano. Eu não acho que é isso. Posso ligar só. Tomate. Eu vou sentar eles para eles, para eles. Vamos lá. Mano, esse personagem aqui, mano, achei da hora, mano, até, até agora. Só queria que esse cara aqui pegasse os minhos, né? Pra gente ficar forte. Mano, essa daqui, mano, até é doido, mano. Olha o dano que o cara dá, mano. Legal, né, gasta aí. Toma logo a boca. Vamos lá. Mano, é, provavelmente, mano, eu vou sair para almoçar na casa do meu tio, aí depois... Mano, depois, mano, depois, quando eu chegar, mano, toma, filha da puta. Caralho, do dano, mano. Mata, mata, mata. Matei. Aí, quando eu chegar de tarde, mano, pode jogar, mano. Eu não vou demorar lá, eu acho que vou de moto, eu vou só querer almoçar e ir embora. Aguenta aí, cara, deixa eu ver se tem um dinheiro aqui. Oba, tem um dinheirinho aqui pra gente. Sim. Mano, eu só vou sair porque o almoço vai ser pra lá mesmo, mano. Porque eu não tava afim de sair, não, mano. Ai, corno. Ah, então vai ser assim, vai ser bom. Tira o porra de bom. Então toma, velha puta. Toma, cacetada, na cabeça. Toma, cacetada, toma, cacetada, toma, cacetada. No gold for you. Yes. Vou ver quais são os itens que eu faço pra ele. Na lane. Vou fazer uma botinha logo. Vou deixar esse item aqui, que ele é do boom. Caralho. Corre, borracha. Corre, borracha. Corre, borracha. Corre. Aqui está a mesma coisa. Vamos fazer tudo. Vamos robernar as coisas. Ataca! Vamos, meu parceiro. Tem que me ajudar, mano. Tem que me defender. Eu sou teu suporte. Eu tenho que dar vida por mim. Eu vou pegar meu ultimate que eu vou te quebrar na cacetada, filha da puta vagabundo. Vai meu tio, tu não tava indo pra cima dos caras, agora que eu dei a habilidade que eu estudei a mina tu não foi. Não, vagabundo dele, vagabundo. Morrer ou não morro? Morrer ou não morro? Morrer ou não morro? Morra, morra quebra essa puta aqui na porrada. Morra quebra essa vagabunda na porrada. Morra quebra essa puta na porrada. Morra quebra essa puta na porrada. Me dá um murro na tua costela, tu vai viver essa piranha. Ai filha da manhã, tanta gente que vem aqui. Morra quebra como tu vai viver esse aqui. Não tem nada aqui. Eu vou aqui na lojinha secreta comprar isso aqui. Pronto. Fechei meu item já. Agora eu posso ficar recuperando a mana minha e do meu parceiro aqui, mas meu parceiro tá cheio de mana. Vai fazer da meia hora de pulo, filho da puta. Muito bom. Acabou a live de família. Pra isso aqui. Ele tá vindo te bater, é? Não precisa ter medo, mano. Não precisa ter medo dele. Cai na porrada com ele. Pode ir, pode ir sem medo. Aqui, ó. Toma a cabeça. A gente vai ganhando a batalha aqui. A gente vai ganhando a batalha aqui. A gente vai ganhando... Ai. Desculpa. Vamos. Quebra essa cachorra da porrada. A gente vai ganhando a batalha aqui. Vai, vai, vai. Pega essa aqui. Pega essa aqui então. Ficou de brinde. Ficou de brinde. Um segundo, um segundo gente. Eu pego ele. Ficou de brinde. Ficou de brinde. Bora, meu parceiro pirata do velho ex. A terra muda sob meus pés. Oh, sim. Deixe a terra brinde. Pirata da Deep Web. O cara não dá dano, velho. Vamos, Richard. Bora, meu parceiro. Oh, meu parceiro tu tá... Tá de brincanagem com a minha cara, né? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Pegaram o pirata da Deep Web. Bora, bora com o meu cu desse, filho da puta. Vem cá, bora. Sai, me transformou no sapo. Ah, baranga. Faltou uma pedra. Eu vou quebrar teu cu com esse filho da puta. Que? Meu Deus, que isso? Que isso, meu parceiro? Pra que tanta credibilidade? Vou trazer mais um desse aqui. Pega aí, ó. Pega ela. Ih, rapaz. Subou pra mim essa aqui. Muito bom. Muito bom. Não. Eu estou no ataque. Sim. Eu vim no lugar errado, meu parceiro. Eu vim no lugar errado, meu parceiro. Pirata da Deep Web me abandonou. Ih, rapaz. Eu vim no lugar errado também. Eita, corno. O meu parceiro pirata da Deep Web me abandonou. Oh, eu vim no lugar errado. Ha, hahaha. Eu vim no lugar. Pura, o pirata da D.P. vai me desculpa sozinho pra apagar o pato. Vai ver esse otário. Pegar ele, vai ver. Com uma visão aqui que a gente tá... Me sentindo meio no meio obscuro aqui. Olha o atalho dessa aqui de drivello. Vamos lá. Aqui eu vou. Aqui eu vou. Aqui eu vou. Aqui eu vou. Um segundo, um segundo eu te consigo te salvar. É, felizmente que tu morreu. Oh, sim. Sim. Com café da p***. Toma lá da p***. Caralho. Sim. Sim. Tomei uma flechada aqui, mano. Desrevesguei. Peguei a assistência do cara? Acho que peguei. Sei. Não sei. Sim. Queria pegar minha ultimate e logo ia aparecer ali no meio dos caras e zerar um danão. Opa, peguei meu ultimate. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí vai tá em matrita lê manu tanto manu caralho com a sim e paixão e tá com o site a gente mata ele o pedra sei lá qual o nome desse cara mano eu não tenho dano velho eu preciso que meu time me ajuda mas meu time tá no craque mano que esse pedra tá forte cadê ele tá matou dois já pelo menos não vou senão meu cara não vai ser perdendo ele vai ser cracudo seu pedra cracudo é isso aqui é sim e aí oi 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 e aí ele aí e aí mulher que saber sua vida morrer aí vai ver com achei que um pouquinho provável e rapaz puteu para mim ai corre do um Tô só aguentando eles aqui. Eles acharem que eu tô ruim. Preciso de um segundinho. Toma-te. Mano, tô tentando fazer de tudo pra salvar vocês, meus amigos. Matei. Caralho, tô botando essa pica. Meu Deus do céu. Morre aí, meu parceiro. Eu não vou morrer, não. Estou saindo. Governo derrubado. Mano, eu joguei um pouco agora aqui, mano. Tá doido? Tá saindo vivo disso? Dyer's structures are fortified. Muito bom. Muito bom. Eu não vou morrer na área. Eu não vou morrer na área. Eu vou estar ali na base, mano. Eu vou estar andando mesmo. Vou segurar esse teleporte. E aí eu vou mirar para vocês. A garrade das onghinas do inimigo. Eu vou mirar para a mesa das ongretas. Não vou- O que é isso? Você rapaz Bounty Let's shake things up You rapaz E rapaz E rapaz Deu pra mim Deu não Como uma árvore E o cara ou to ali É ultimate do cara Corre amigo Ai filha da mãe Eu vou morrer junto contigo Não acredito Eu não quero morrer Gaea Seu top tower Seu dragão Seu dragão Fazer empanada de dragão Dragão frito Cover Seu dragão 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 Vamos atirar. Os inimigos voltam para o ataque. Vamos continuar no ataque. Vamos. Aqui eu estou. Aqui. Meu Deus. Eu não consigo soltar habilidades. Cadê? O meu time morreu? Cara, eu dei os tan... Em todos os personagens que estavam ali. Minhas ex-exas morrem com mim. Acho que eu vou fazer a adaga vermelha. Minha habilidade dá dano o quê? Dano mágico. Não, eu vou usar. Eu vou fazer a vermelha mesmo. Oh, sim. Ou será que a... O que é que Adzu faz? Não, não. Vai ser a vermelha mesmo. Bass and tremble. Quenque and crack. Pronto. Tempos. Tremble. Golantes. Halt. M worth. To Ottawa. Ttrina favorita. Corre pedra, corre pedra Vem pro lado errado meu parceiro Vem pro lado errado meu parceiro Toma vagabundo, porque vagabundo não é assim, vagabundo tem que viver, vagabundo Toma pilandra, toma tio Fiz a play of the game, mano, play of the game, rapaz Não tinha nem ultimate, eu teleportei ali no meio dos caras e vrum 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 cabrum, mano É mano, matei os caras ali, mano A terra se move debaixo dos meus pés, isso lhe dará os envios Fiz a play of the game, mano Caraca Aí eu dei o teleporte no meio dos caras Logo depois disso eu dei o stun Vou colocar uma ward aqui Vou colocar uma ward aqui Vai tão tretando aqui Prova que eu já chegue ali fazendo um estrago Ihhh, olha o cara fugitivo aqui ó Pega ladrão Deixe que eu mato ele, meu parceiro Deixa que eu mato ele, meu parceiro Deixe que eu mato ele, meu parceiro Não, 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 não Eu tô todo lado também Ah, 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 ah Bola Fiz a play of the game Tá bom mano, Fiz a play of the game O cara roubou minha kill, é um cara duro, afagabundo. Tô aprendendo a usar o item. Falei que eu tô aprendendo a usar o item, meu parceiro. Falei que eu tô aprendendo a usar o item, tô aprendendo, tô aprendendo, pessoal. Vou aqui no meio pegar a runa deles e vou comprar um bagulho aqui na loja. Vou comprar um bagulho. Preciso de um pouquinho de grana só pra... Pra comprar o... Caralho, um pouquinho? Beat? Nossa, fiz a play of the game, mano. Fiz a play of the game, mano. Caralho, mano. Com esse cara aqui eu tô jogando bem, mano. Gostei, mano. O que é isso? 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 Um, interessante. Deixa eu ver aqui, se por aqui ela vai estar de boa, deixa eu ver aqui, se tá tremendo. Deixa eu ver. Não, aqui tá de boa. É, esse aqui tá ruim, mas tá de boa. Cara, será que dá tempo de jogar mais numa partida of the game? Hum, eu vejo muita gente jogar com esse invoker aqui, só que, cara, eu achei ele muito difícil, mano. É porque, é, ele meio que tem que jogar fazendo combinações de habilidades. Ai, eu não sei, cara, quais são as combinações que fazem, que são bons pra ele, entendeu? Mas, ele é bom, cara, deixa eu ver esse carinha aqui, se vê. Ai, Deus, eu tô escutando o gatinho. Peraí, cara, peraí, deixa eu pegar o gatinho aqui, um a um minut. Peraí, cara, peraí, deixa eu ver aqui. Oh, como... E aí, gente... E aí é seu briguinho espera briguinho calma Então aqui é o case de que eu posso fazer mas eu posso esperar o que eu posso deixar go no meio mas eles estão com a mãe mas ele foi embora por um tempo aqui eu vou embora eu vou embora eu vou embora eu vou embora eu não vou acontecer eu vou embora Vem cá, vem, vem aqui, faz isso, vem aqui, vem aqui, amor. Vem aqui, vem aqui. 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 DIA TEAM BAN 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 destruição de muito maneiras no mapa muito maneiras mesmo essa mulher aí também eu já vi ele jogando ela é bacana esse essa mulher é como se fosse tipo um tanque cara na moral acho que dá cada petardão que ela deve dar deve machucar mas eu acho que ela é tanto olha o excel tá é doido mano cara meter um excel é forte pra caraca partilha que eu perdi ainda agora foi poucas de 1 10 seconds remaining 5 seconds remaining o dia team bat A equipe Radiant é de volta. Deixa eu ver aqui. Olha, essa ursa também eu joguei com ela. Eu acho que ela é um papel maneiro. Que foda. Como é que tem? Que leite? É. Ten segundos remaining. Five seconds remaining. Dire team back. Ten segundos remaining. Five seconds remaining. Five seconds remaining. Hello. Cosa ? Radiant team back. 10 segundos remaining 5 segundos remaining 10 segundos remaining 5 seconds remaining 10 segundos remaining 10 segundos remaining 10 seconds remaining 5 seconds remaining 10 segundos remaining 10 seconds 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 remaining 11 seconds remaining 10 seconds remaining Mas o time dele lá também está com uma composição bem forte. Eu acho que a Lúcia é muito forte. E aí pessoal, deixa eu ir para aí. Você vai ficar só... Só tudo entrelaçado dentro dos cabos do computador. Vai ficar aqui, vai ficar aqui. Liga para cá. Você está muito sacana. Está muito sacana mesmo. Olha, essa é a Ursa. E aí o Exo. Olha, essa é a Ursa. E aí o Exo. Olha, essa é a Ursa. É maneiro, ele parece um... E aí, mas dá um jeito nele, cara. E aí o Exo. Hum, eles vão querer fazer uma invasão por aqui. Mas eles têm visão deles. E aí o Exo. Tenham conseguido uma invasão por aqui. E aí os dois. Não vamos ver se é um sightse. Talvez eles queiram pegar aquele... Aquele ponto de ciné galinha ali. Sai daí, garota. Sai daí. Ok, come on. Um Axel, para a parte aqui do clima. 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 O cara é maluco, eles estão maluco, caramba, mano. Um arco foi um dano ali, mas eles conseguiram o primeiro abate. Conseguiram. O cara muda tanto, estou fazendo. Desse jeito é lindo. Eles vão conseguindo avançar, pessoal. Vou liminar pra ligar em cima deles. Agora eu não sei. Não vai ter limina. Uh, quase o Wipe Soap. Eu não consegui, mano. Deve ter chegado os tanques ali na hora. E aqui ficou pra quem? Ficou pra fim. Não! Ficou pra lá. 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 E aí jogou na moral olha ao nada que eles deram e eles vão querer matar usa também vão conseguir caramba tá vindo que ficou forte hein ficou bem forte hein e ele já tipo capitalizaram ali também em cima o witch doctor acabou morrendo de novo foi pego ali tomou bastante dano e olha aí mano isso aqui ele provavelmente não dá dano eu acho que ele deve tocar mais mesmo E aí E aí é isso aí onde eles estão estão formando ali a os campos adversários né E aí E aí e agora ela foi pega agora ela foi pega ali no meio do caminho foi tentar fazer Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Axe... Misses his axe. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?